Já conhece a melhor fonte de informações e dicas em um único só lugar? Conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends, um ebook cheio de informações onde vai melhorar muito a sua jogabilidade. Isso tudo em um único só lugar, você não precisa sair pra pesquisar mais nada. Tudo você encontra aqui, primeiro link da descrição. Rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, no vídeo de hoje iremos falar sobre o passe semanal de diamantes. Vou explicar mais ou menos como que funciona, tá bom? Porque muitos de vocês estavam comentando. Então resolvi fazer esse vídeo pra que eu sanar a maioria das dúvidas de vocês, tá bom? Algumas de vocês fizeram perguntas meio estranhas que eu não consegui entender. Outros já fizeram perguntas que dá pra eu tentar explicar pra você, tá bom? Em relação aos prêmios, como é que funciona, tipo, quanto que você ganha. Ou por que que o valor total tá 490 diamantes. Eu vou explicar pra você um pouco sobre isso, tá bom? E finalmente eu tô aqui com o Moba no computador. Acho que vai dar pra eu mostrar aqui um pouco pra você como que... Como é, mais ou menos aqui ó, sinalizar o que eu quero que você veja, tá bom? Então rapaziada, esse aqui é uma espécie de... Não é uma espécie não, é o novo passe semanal do Mobile Legends. Eu não sei se você antes... Aqui acho que não mostra mais. Aqui mostrava, né? Mas agora não mostra mais, tá? Que era o... O de Cristais de Aurora, né? Que na minha opinião era muito melhor, valia muito mais a pena. Porque você juntava e participava de eventos exclusivos com o Cristal de Aurora. Era realmente muito útil, tá bom? Mas foram substituídos por esse. Eu não sei se a comunidade muito abraçou isso aqui não. Mas eu sei que muitos de vocês querem entender um pouco sobre o evento, né? Então vamos lá. O passe, ele consiste no prêmio de 210 diamantes divididos em 7 vezes, tá? Diariamente você vai tirar uma recompensa de 30 diamantes por dia. É importante que você reivindique a recompensa diariamente. Se você comprou o passe, por favor, reivindique diariamente. Senão você vai perder aquele dia, tá? É bem ruim mesmo. Ele não vai ficar guardado pra você tentar pegar depois. Toda meia-noite. E eles são até específicos nisso, tá? Eles deixam aqui, ó. A partir das meia-noite. Eu não sei se é aqui, ó. Então meia-noite, horário do servidor. Se você não pegou, você já vai perder. Então é importante que você comprou passe os 7 dias pegando isso aqui, tá bom? Então, você vai passar 7 dias pegando 30 diamantes. Contando com mais pontos estelar. Que ele é bem específico aqui o que se trata. Mais recompensas diárias de pontos estelar. E pacote de escolha de passe semanal de diamantes, tá? Então você vai também tirar por dia. Até fazer os 7 dias pontos estelares. E também pacote de seleção do passe semanal de diamantes. Alguns de vocês não entenderam o que é. Então, tá bem específico aqui pra que se trata, tá? Abra pra escolher um dos seguintes itens. Fragmentos mágicos do membro estrela, 10. Cristal de aurora, 10. Tickets, 20. Ou poeira mágica, 20. Você vai poder escolher todo dia durante esses 7 dias alguma coisa que tá aqui. Eu, particularmente, pegaria o cristal de aurora. Porque faria 70, né? Então, cada vez que você atualizasse esse passe, já ia melhorando. Vamos falar um pouco sobre a questão do preço. Eu não sei se mostra o preço aqui. Aqui. 7,90, tá? É o preço, na minha opinião, quase 8 reais. É bom. Na minha opinião, é válido, tá? Porque se você for aí pegar 7 reais, quanto que eu consigo recarregar com 7 reais aqui? Apesar que aqui no servidor não mostra, né? Nesse servidor aqui não mostra. Eu também nem sei quanto é que vai dar mais ou menos aqui. Se eu apertar aqui em troca. Eu sei que eu conheci as moedas aqui. Gasto 150 para pegar 150 diamantes. E mesmo assim, não bata a quantidade que tá lá, né? Por 250, eu vou gastar 250 diamantes. Eu já acho que é uma quantidade de... É um preço já um pouco maior. Então, o passe semanal, na minha opinião, em questão de preço, vale, tá? São 7,90. Não é um preço exorbitante. E você pega 210 diamantes. Ah, mas aqui tá escrito o valor total 490. Eu sei que tá 490, mas a questão é... Esse passe, ele vale 490. Mano, você tá ficando maluco. É tipo um membro estrela, tá ligado? Como assim um membro estrela? Quando você compra um membro estrela por 550, o membro estrela normal... Ele vai e diz que o membro estrela em si, ele vale 1.200 diamantes. A quantidade de coisas e prêmios que você ganha, ele vale 1.200 diamantes. Então, eu acredito que seja isso que eles quiseram representar aqui com 490 diamantes. Porque a quantidade de diamantes que você ganha é bem específica aqui, ó. Compre para obter 210 diamantes em 7 dias. Que, basicamente, são 30 diamantes por dia até fazer os 7, né? E tudo que tem aqui, ó. Escolha entre fragmentos mágicos, membro estrela, cristal de aurora. Cristal de aurora, a gente sabe que é o mesmo preço de um diamante. Então, a gente consegue já adicionar mais 70 aqui, ó. Já dá 200... Se a gente pegar todos os cristais de aurora aqui, já dá 280 diamantes aqui, mais ou menos. E assim vai aumentando também, temos os pontos estelares. Por isso que eu acredito que o valor seja 490 diamantes, tá? É o que eles quiseram representar nisso aqui. Essa é a minha opinião. E além de tudo isso, o que é que tem? Aqui a gente tem algumas coisas falando, né? Reivindique recompensas uma vez ao dia após comprar o passe semanal de diamantes. O passe semanal de diamantes deve ser usado dentro de 7 dias. Redefinido diariamente. Isso aqui eu já falei pra vocês. Assim que o passe semanal de diamantes for ativado, certifique-se de reivindicar as recompensas diárias da página ou no pop-up do passe semanal de diamantes. As recompensas não podem ser reivindicadas posteriormente. Se você pular um dia, perderá a recompensa. Foi o que eu falei pra você. Não esqueça disso não, tá? Se você realmente comprar. Nota, compras... Presta atenção nessa parte aqui, ó. Nessa parte 4 aqui é importante para players que querem utilizar a compra do passe pra participar de eventos de tokens do evento do COF e de qualquer outra coisa que vai chegar. Nota, compras, assinaturas ou renovações do passe semanal de diamantes não contarão para primeira recarga ou tarefas de recarga. O que são tarefas de recarga? Quando chega um evento tipo The King of Fighters e você vai precisar dos tokens do evento, você vai precisar recarregar. Ah, vou comprar o passe porque vai me dar tarefas de recarga. Não, não vai. Então é importante que você preste atenção nessa parte 4 aqui, tá? É muito importante mesmo. Ela não vai funcionar. Não contarão para a primeira recarga ou também tarefas de recarga. O que são primeira recarga? Quando você vai... Aqui, ó. Primeira recarga é da Season... Aqui, ó. Da temporada 27. Da Season 27. Isso aqui é primeira recarga. Se chama primeira recarga isso aqui. Se você comprar, não vai funcionar em nada disso aqui também, tá? Então não vale a pena você comprar pensando nisso. Compre para você juntar o diamante para participar de evento, mas não em tarefas de recarga. Você realmente vai ter que recarregar de forma diferente, porque a Muton não seria besta a esse ponto de perder uma oinha dessa, né? Para ganhar diamante. Eles vão ganhar dinheiro, né? Diamante não. Quem ganha diamante aqui é nós. Eles ganham dinheiro. Mas basicamente é isso. É um evento extremamente simples. A quantidade... Já falei tudo que tinha para falar sobre evento. Não tem mais nada. É algo simples e fácil de você entender. Se você não entendeu, revisa o vídeo aí de novo. E deixa nos comentários que eu vou estar tentando responder algumas perguntas ou algo relacionado a esse evento, tá bom? É nóis, clã. Vou ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações, tá? E se você quiser melhorar a sua jogabilidade, conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends. Um e-book cheio de informações. Rapaziada, é sensacional. Muitos preços estão tendo bons resultados e você pode estar perdendo esses resultados, tá? Suas partidas ranqueadas podem estar ruins por falta de conhecimento. Então, primeiro link na descrição. Temos o Guia Definitivo do Mobile Legends. É isso, clã. Vou ficando por aqui. E falou!